Vamos receber no palco mais um convidado, vem aí, Caroline Barbosa, no Festa Popular! Você me deixou aqui sozinha, num beco sem saída agora Eu não sei o que fazer Você me deixou aqui largada, sem saber de nada Fiquei aqui tentando entender Você vai aprender a me dar valor Quando me ver com outro amor, com outro amor Não deu valor, agora cê me perdeu E a culpada não fui eu, não fui eu Não deu valor, agora vai aprender Eu não vivo por você, eu vou deixar você sofrer Sofrer Você vai aprender a me dar valor Quando me ver com outro amor, com outro amor Não deu valor, agora cê me perdeu E a culpada não fui eu, não fui eu Não deu valor, agora vai aprender Eu não vivo por você, eu vou deixar você sofrer Você sofrer Você sofrer Você me atrai sempre que te vejo Me conquista apenas com seu beijo Sabe como me prender Me conquista com esse jeito Quero me jogar nos seus braços Venha correndo e me dê aquele abraço Agora vou falar no teu jeitinho Aquele que me completa todinho Esse sorriso que me faz apaixonar Essa sua boca que tem o sabor de mel Esses seus olhos que me levam para o céu Esse jeitinho tão gostoso de me amar Se um dia pensarei em me deixar Desculpe meu amor, não vou deixar Você me atrai sempre que te vejo Me conquista apenas com seu beijo Sabe como me prender Me conquista com esse jeito de ser Quero me jogar nos seus braços Venha correndo e me dê aquele abraço Agora vou falar no teu jeitinho Aquele que me completa todinho Esse sorriso que me faz apaixonar Essa sua boca que tem o sabor de mel Esses seus olhos que me levam para o céu Esse jeitinho tão gostoso de me amar E se um dia pensarei em me deixar Desculpe meu amor, não vou deixar Quero me jogar nos seus braços Venha correndo e me dê aquele abraço Agora vou falar no teu jeitinho Aquele que me completa todinho Esse sorriso que me faz apaixonar Essa sua boca que tem o sabor de mel Esses seus olhos que me levam para o céu Esse jeitinho tão gostoso de me amar E se um dia pensarei em me deixar Desculpe meu amor, não vou deixar Esse sorriso que me faz apaixonar Essa sua boca que tem o sabor de mel Esses seus olhos que me levam para o céu Esse jeitinho tão gostoso de me amar E se um dia pensarei em me deixar Desculpe meu amor, não vou deixar Desculpe meu amor, não vou deixar Desculpe, meu amor, não vou dançar Caroline Barbosa, no nosso especial Obrigado, Nelivan Obrigado a você, feliz ano novo Feliz ano novo, Nelivan Que esse ano 2019, tudo se construa com muita paz, muita saúde E receba a nossa homenagem, aí do Festa Popular, como lembrança Olha aqui, um pra você, o seu pai aí Que a Caroline, além de cantora, é compositora, é música autoral Isso é muito importante, o seu paixão aí, estamos juntos e misturados, tá bom? Isso, pronto Quer falar aqui? Pode falar aqui Então, Nelivan, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá de Tumbiara, Goiás Tumbiara, Goiás Isso, meus parentes lá, tá? Maravilha Pessoal do Grissé também, tá? Pessoal do Grissé, manda um abraço para você Maravilha, um abraço para todo mundo Beleza, isso aí Pessoal aqui de São Paulo também Maravilha Vamos aplaudir, Carolina Barbosa e seu pai aqui Feliz ano novo, tá bom? Obrigada, você também Obrigada, gente Maravilha, Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha, Maravilha